Olá gente, essa manhãzinha eu vou mostrar aqui o andamento da casa do meu amigo Cláudio Rotondo Júnior, aqui nosso vizinho, aqui no sítio mais fundo, a nossa casa fica ali E aqui é a casa do meu amigo Júnior, gente boa, Paulista Estamos no amanhecer do dia aqui, meu escudo, deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera para pegar melhor A máquina está ali, está fazendo o açudinho dele, aqui o açude vai ficar grande, vai ficar lindo aqui Muito bom E o quintal dele, todo verde aqui, só o sítio, ali é o rio Aqui ele vai fazer a piscina, fica show, show Muito bom, viu? Então parabéns aí, meu amigo Júnior Pela Por essa consecução, né? A casa está ficando maravilhosa Naquele canto ele vai mandar limpar ainda A máquina está ali para isso, essa semana Vai mandar limpar E é isso, graças a Deus Está dando tudo certo Em breve meu amigo Júnior vai estar Com sua construção pronta Ele disse que é uma casa aqui, mas eu estou achando parecida aqui com uma pousada Porque tem bastante, vários quartos aqui, né? Não dá para ser casa, dá para ser pousada, dá para ser o que você quiser Aqui, quarto aqui com janelão Outro quarto com janelão Outro quarto com janelão Três desse lado E aqui, acho que é o jardim de inverno aqui, essa parte Aqui é uma sala enorme Aqui, acho que é um Outro quarto Ele sabe direitinho Aqui Acho que é hall de entrada Maravilha Parabéns mesmo Ao meu amigo Claudio Está ficando muito bom Vamos saindo aqui Aqui é a frente Ali já é a cidade Ali o portão dele O material está encostado aqui para continuar Muito bom, muito bom, muito bom É isso aí gente A cultura roceira sempre mostrando aqui As coisas relacionadas com a natureza Olha que lindas gaças ali Lindas gaças, lá vão elas Essa horinha da manhã faz gosto O amanhecer aqui no No sertão Um abraço a todos Inscreva-se no canal Deixe seu like Ative o sininho Certo? Para receber sempre notificação de novos vídeos aqui No nosso cultura roceira Sempre mostrando as coisas relacionadas ao interior Ao sertão A vida na roça A vida no campo A natureza Grande abraço Deus é maravilhoso Até o próximo vídeo